Vou mudar um pouquinho de assunto, gente, porque tem um tema aí que está dominando o mundo hoje, que na semana passada, no dia 25, o mundo testemunhou o assassinato brutal do norte-americano, o negro George Floyd, 40 anos, que foi asfixiado por um policial em Mineópolis, cidade aí dos Estados Unidos. Ele implorou ali, o policial, todo mundo viu a cena, chocante, brutal. O policial pôs o joelho no pescoço do Floyd, que estava algemado, rendido já, ele implorando ali, dizendo que não conseguia respirar. Foram nove minutos até que, infelizmente, o cidadão veio, morreu. E depois disso, o que a gente viu foi uma crescente e, até certo ponto, justificava a escalada de protestos aí nos Estados Unidos, uma coisa que o mundo não via desde os anos 60, quando o líder negro, também negro, Martin Luther King, foi assassinado. E, pelo que tudo indica, esses protestos aí não têm data nem prazo para acabar e estão se espalhando pelo mundo. E, sobre isso, eu convidei, vamos conversar aqui com o professor de história, escritor Vladimir Miguel Rodrigues, e ele que escreveu o livro O X de Malcolm e a Questão Racial Norte-Americana. O livro do Vlad aí aborda as biografias desse líder negro, né? Uma autobiografia do Malcolm X, do próprio, de 65, e o filme de 92, dirigido pelo Spike Lee, apontando aí as semelhanças e os distanciamentos entre as produções literária e cinematográfica. E, como poucos, o Vlad sabe bem essa questão racial, estuda isso, lê muito sobre isso. E o Vlad está aqui para falar, para a gente analisar essa situação que a gente viu começar nos Estados Unidos e tivemos aí repercussão no mundo, Londres, França, ontem na Avenida Paulista, houve menção ao caso Floyd. Vlad, está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo, Alexandre. Vamos falar contigo. Bom dia. Legal. Bom dia igualmente, Vlad. E aí, queria que você fizesse uma análise desses protestos dos Estados Unidos e de que maneira isso vai impactar o mundo a partir de agora. Bom, Alexandre, isso que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento representa, na verdade, uma continuidade histórica e uma continuidade do genocídio da população negra norte-americana, que a gente poderia também colocar como genocídio da população negra numa escala em todo o continente, em todas as regiões onde aconteceu a diáspora. Ou seja, onde os africanos, para onde os africanos foram levados, ou seja, Estados Unidos, a formação norte-americana e a formação brasileira, essa reação de genocídio, de dizimação da população negra, ela, infelizmente, ela continua. Eu queria tocar num ponto que me parece muito importante e eu acho que quem se interessa pela questão racial nos Estados Unidos deve olhar é que até o ano de 1964, veja, 64, foi ontem na história, existiram nos Estados Unidos as famosas leis Jim Crow, que eram as leis racistas. Muitas pessoas falam do apartheid, que aconteceu na África do Sul, que o Nelson Mandela lutou contra com outras pessoas, existiu o Ibico, o Desmond Tutor, todo mundo lembra daquela situação racista que existia na África do Sul. Muito bem, aquilo também existiu nos Estados Unidos de maneira institucional, ou seja, por meio da lei, até o ano de 1964. Quer dizer que a população negra, ela não tinha direito, por exemplo, de frequentar nos mesmos espaços que a população branca. Então, ela não tinha direito a ir à universidade, em alguns locais, no Sul principalmente. Ela ficava em escolas em separado da população branca. Ela tinha dificuldade para votar, ela não tinha direito universal ao voto. Ela vivia num regime de segregação racial que lembrava de uma guerra muito próxima ao que aconteceu, por exemplo, no nazismo na Alemanha, na década de 30 e 40. Em 1964, essas leis, elas, teoricamente, foram encerradas, graças à luta do Martin Luther King, do Malcolm X, das grandes lideranças que fizeram a Revolução Negra. Só que o que aconteceu? De 64 para cá, vamos pensar onde aconteceu esse assassinato, essa execução? Minha Sota fica na região norte, digamos assim, norte, meio norte dos Estados Unidos. Não faz parte do sul profundo, do sul histórico, do sul racista. Só que olha que curiosidade interessante. Até 1964, nas escrituras das casas, das propriedades, muitas das escrituras das casas das regiões mais ricas, não aceitavam que as casas fossem vendidas para a população negra. Olha isso. Então, quem era negro não tinha direito de ter acesso a uma casa numa região mais rica. Como em 1974 isso acabou, pelo menos pela lei, o que aconteceu na prática? As imobiliárias dessas regiões passaram a cobrar um valor mais alto para essas casas, para que a população negra não tivesse condição de acesso. Quer dizer que mesmo que eles estivessem teoricamente integrados, sem mais a existência das leis racistas, a questão econômica dos Estados Unidos proibia a ascensão desses leis nos as regiões mais ricas. Então, quer dizer que eu não tenho a proibição pela lei, mas eu tenho a dificuldade econômica para que essa pessoa não consiga uma ascensão para um grande emprego ou criar uma grande empresa para ela morar nessa região. Onde o Floyd foi executado é justamente uma linha de passagem das regiões mais pobres para as regiões mais ricas. Então, quer dizer que é um espaço geográfico que mostra a separação da cidade. Seria mais ou menos como em São Paulo, ou mesmo aqui em Rio Preto, você passar de uma região que é mais pobre e, consequentemente, vive uma população de pele mais escura para uma região mais rica em que vive uma população de pele mais clara. E dentro disso, a gente precisa perceber que dentro dessa situação econômica desigual que ainda existe nos Estados Unidos, quer dizer que a população negra é a população que ainda mais sofre com o desemprego, com os baixos salários, com as dificuldades econômicas como um todo, que é a população que está sofrendo mais com a Covid-19 nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, isso reflete dentro das estruturas de repressão do Estado. Quer dizer que nós temos dentro das corporações policiais uma imagem racista que está presente em alguns policiais e policiais que, com uma arma na mão despreparada, acabam representando todo o órgão racial que está na história desse país. Então, o que acontece? O Floyd, ele é simplesmente mais uma vítima de uma estrutura racial, de uma estrutura de superioridade racial que está presente na cultura norte-americana. Então, isso não aconteceu por acaso, isso é uma continuidade histórica. Em Minnesota, nós já tivemos execuções de outros negros por parte de integrantes de péssimos policiais. Então, infelizmente, é uma continuidade da história. E hoje, o que está sendo questionado pelos Estados Unidos é até quando isso vai acontecer? Quem vai ser o próximo? Quantos outros ainda vão morrer para que se resolva essa questão? Vlad, chocou demais. Acho que o caso do Floyd tem tudo emblemático para sempre, aquela imagem dele pedindo socorro ali com o joelho no pescoço. Quer dizer, acho que isso foi a gota d'água para muita gente. E depois disso, a gente viu protestos, inclusive, violentos. O pessoal lá pondo fogo em delegacia, destruindo viaturas. Isso se espalhou para os Estados Unidos inteiro. Como que você analisa isso com o pensamento do Luther King, que pregava a não violência, os protestos pacíficos, ele era contra a violência, com o Malcom? O Malcom já achava que a violência era o único caminho para conseguir os direitos. Como que você faz essa analogia aí? Bom, vamos voltar então para fazer essa retrospectiva quanto às formas de luta. De um lado, nós tínhamos o Martin Luther King, que dentro de uma inspiração cristã, batista, que o Martin Luther King, o doutor Martin Luther King, essa grande figura da história norte-americana, ele era um pastor, no caso de conhecimento filosófico, doutor. O Martin Luther King acreditava que a via da resistência, ela deveria ser feita pela inspiração do Mahatma Gandhi. Ele conhecia a satyagraha do Gandhi. Ele conhecia a resistência pacífica. Quer dizer que nós vamos resistir sem usar da força. Quer dizer que a gente vai ocupar os espaços públicos, nós vamos realizar a desobediência civil. Isso é um ponto muito importante. Não é uma simples não violência. A gente vai resistir pacificamente. Quer dizer que se a lei diz que os negros não devem ocupar, por exemplo, um bar que proíbe a presença de negros, então eles vão ocupar, eles vão desobedecer a lei. Mesmo que para isso eles sejam presos, mas eles não vão usar da força, eles não vão reagir, não vão, por exemplo, usar de uma violência física para atingir o objetivo. O Malcom, a questão que as pessoas às vezes não entendem do Malcom é que o Malcom, ele defendia uma resistência, uma resistência por meio da força, como uma autodefesa. Eu tenho o direito de me defender contra aquilo que é uma violência feita contra mim. Quer dizer que se eu for violentado, eu tenho o direito de reagir, de resistir e me defender por meio da força. Então, a partir disso, Alexandre, eu tenho uma seguinte visão, eu vou me amparar, até para não polarizar dentro da discussão, em pessoas que não partiram, por exemplo, de um marxismo, não partiram de uma visão à esquerda. Eu vou pensar, por exemplo, no John Locke, que é o que baseia a Constituição norte-americana e a Declaração de Direito dos Estados Unidos da Independência norte-americana, lá do 4 de julho, que é a base norte-americana. Quando aconteceu a independência, o Thomas Jefferson, entre outros grandes nomes dos chamados fundadores dos Estados Unidos, como George Washington, diziam que era legítimo que se usasse da violência contra aquilo que fosse autoritário, contra as liberdades individuais da população norte-americana. E naquela época, a liberdade individual era identificada principalmente com a questão dos impostos. Quer dizer que, se você cobrar um imposto que eu não for representado, que eu não puder votar para a existência desse imposto, eu tenho o direito de me libertar e tenho o direito de resistir usando da força. Quem que disse isso, Alexandre? Um filósofo liberal, pai do liberalismo político, chamado John Locke. John Locke falava nos direitos inalienáveis, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Então, se algum organismo governamental ferir esses direitos, eu tenho o direito de me libertar usando da força. Essa é a noção da teoria da rebelião de John Locke, que está no fundamento da independência dos Estados Unidos. O John Locke, no fim das contas, ele vai dizer que a maior propriedade que existe, Alexandre, é a propriedade de mim mesmo. Quer dizer que dentro da proposta liberal, aí tanta gente discute nos dias de hoje, às vezes talvez não conheça mais a fome, o John Locke vai dizer que nenhum governo tem o direito de tirar a minha vida, de tirar a minha liberdade. a partir do momento que instituições do Estado reprimem o meu corpo, reprimem a minha vida, reprimem a minha liberdade, eu tenho o direito de me levar da força para me reprimir, para me libertar. Então, a partir do momento que os organismos, os órgãos estatais de repressão, eles passam a matar essa população negra, ela, enquanto resistência, ela tem o direito de se defender usando da força. Esse é o princípio que está dentro do próprio liberalismo, que é a fundação norte-americana. Então, é interessante, porque o que a gente deve analisar, e aí eu vou recorrer a uma crítica feita pela Hannah Arendt, que é uma filósofa muito importante do século XX, é uma filósofa que está refletindo sobre o totalitarismo, sobre o totalitarismo feito pelo nazismo e sobre o estalinismo, e ela diz o seguinte, é legítimo que os órgãos repressores usem da violência. Quer dizer que a polícia pode abusar da violência, desde que seja legítima e proporcional. A partir do momento em que esses órgãos repressores, eles abusam da violência, eles perdem a legitimidade. E ao perderem a legitimidade, o que eles fazem? Eles passam a realizar ações terroristas. Então, o que foi feito com o Floyd, o que foi feito com tantos outros negros, no último século, digamos assim, supostamente de liberdade após a abolição, foi uma ação terrorista feita por esses órgãos de repressão. Então, é direito, sim, daquele que é oprimido, utilizar de uma resistência, a partir da violência, contra aquele que o oprime. Então, isso é o princípio básico da autodefesa, que existe dentro da própria ideia do Malco, e está no fundamento da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Para quem quiser procurar isso, é só dar uma olhada no Google, Declaração de Independência, o que está lá escrito por Thomas Jefferson. Os governos são instituídos pelo povo e podem ser destituídos pelo povo. Então, é interessante, porque eu vou usar até uma frase do Malco, se a gente não tomar cuidado, a gente vai confundir que aquele oprimido é, na verdade, um opressor. Sendo que, na verdade, quem oprime são as forças institucionais que historicamente dominaram essa população negra até hoje. Então, isso é um basta. É um basta, é uma... Simplesmente é um grito e é um protesto contra toda a opressão que essa população vive desde o momento em que se iniciou o tráfico negreiro e esses africanos foram levados ali para a Pestresa e Colônia para servir como fiscalizados. Ô, Vlad, vamos trazer essa situação um pouco para o Brasil. Primeiro, como que essa situação, esses protestos nos Estados Unidos podem refletir aqui no Brasil, onde a gente sabe negros são mortos diariamente aí, não só negros, vamos falar pobres, né? Mortos diariamente em favelas, em ações policiais e também casar com o que a gente viu no final de semana. A gente teve em Brasília uns manifestos lá de gosto bastante duvidoso e condenável, inclusive pessoal mascarado com tochas lá na frente do Supremo, numa analogia aí à Clu-Clux-Clã. Tivemos algumas saudações de cunho claramente nazista aí por parte de manifestantes e ontem na Avenida Paulista também tivemos o choque aí do grupo Antifa, né? que em tese está contra os fascistas e em favor da democracia e tivemos um confronto com um grupo lá de apoiadores do atual governo e a gente viu uma diferença clara na atuação da polícia na repressão desses dois grupos. Queria que você falasse sobre isso e para completar e finalizar a gente tem visto muito aí movimentos fascistas movimentos nazistas a exagero em comparar manifestantes brasileiros a fascistas e nazistas? Bom, muito pertinente esse é o questionamento. Eu não vejo diferença alguma no que aconteceu com o George Floyd no que aconteceu com o João Pedro no que aconteceu com a Agatha no que aconteceu com centenas de outros jovens adolescentes negros com o que aconteceu no Carandiru com o que aconteceu em Candelária com o que aconteceu em Vigado Geral o que mostra que no Brasil infelizmente essa prática de execução de população negra ela é uma constante infelizmente veja bem esses péssimos policiais que precisam ser retirados da corporação uma corporação que deveria servir uma corporação que deveria estar junto à comunidade e atuar junto à comunidade na proteção dessa comunidade está simplesmente executando pessoas que são são pessoas que não tem qualquer tipo de ligação com criminalidade o que aconteceu recentemente com o João Pedro é algo que representa esse genocídio da população negra em escala em torno a América lembrando aí nessa questão da ideia da supremacia da supremacia nacional quanto a isso Alexandre o reflexo que isso vai trazer aqui no Brasil é que a população ela está ficando numa situação de não aguentar mais e isso lá nos Estados Unidos é muito visível a partir do Brasil talvez pelo histórico que a gente tenha recentemente de um país que não se manifesta tanto talvez a gente esteja acordando nesse sentido e partindo para manifestações que defendam uma mudança na postura desses organismos estatais agora quanto ao que você citou de relação com a os clãs de movimentos aqui no Brasil que apareceram com rochas o pessoal bebendo leite isso é uma clara manifestação de supremacistas existem sim relações com movimentos neonazistas neofascistas a gente pode perceber que esse pessoal que anda armado anda fazendo uma série de ameaças pelo uso da força contra as instituições governamentais contra o STF contra o legislativo essas pessoas elas brincam aí com relações fascistas e nazistas no passado como por exemplo as tropas de assalto que haviam dentro do nazismo as SA e também com as milícias que existiam no fascismo no passado se esses grupos ao agirem com as máscaras ao agirem com as tochas ao tomarem o leite esses são símbolos de identidade de grupos supremacistas de representação da superioridade branca então isso remete por exemplo a Cusclã então não é mero acaso essas pessoas elas sempre existiram e elas estão sendo legitimadas no Brasil nos dias de hoje justamente por manifestações de pessoas do próprio governo agora o que aconteceu em São Paulo em Brasil no Brasil como um todo no dia de ontem é algo inadmissível que eu simplesmente aceite manifestações que estão defendendo a destruição da democracia a democracia é um valor indegociável por exemplo manifestações que defendem que vocês na imprensa inclusive vocês na imprensa vem sendo massacrados não só aqui mas nos Estados Unidos também que querem por exemplo calar a liberdade de expressão de jornalistas jornalistas foram inclusive sofreram um combate de polícia nos Estados Unidos então o que precisa a gente não pode aceitar manifestações que queiram acabar com os pilares da democracia nós vimos hoje em São Paulo bandeiras que representavam os fascistas da Ucrânia e um movimento que defende um totalitarismo então o tridente ali do fascismo ucraniano então isso é inadmissível agora quando você vê a reação da polícia naturalmente a polícia ela vai vai reprimir as manifestações que usem da violência dentro da legitimidade da polícia agora o que a gente percebeu é que houve uma parcialidade pelo menos as imagens os testemunhos que foram dados e a gente viu que somos montes nas redes sociais é que o tratamento que foi dado ao grupo pro governo foi um tratamento muito diferente dado ao grupo que foi fazer oposição e aí isso é inaceitável ou a gente tem uma imparcialidade disso ou então a gente naturalmente vai sugerir que as corporações militares elas estão escolhendo um lado nessa nessas manipulizações que não é o lado da democracia sem dúvida até hoje de manhã na rádio CBN estava tendo um debate sobre isso como as tropas as forças de segurança devem agir num momento delicado como esse foi até lembrado o caso de um deputado do Rio de Janeiro gravou uma conversa com um policial e o policial falando que já tinha mandado queimar as bandeiras do outro grupo dando a entender que ele tinha um lado ali na manifestação e teve aquela imagem emblemática em São Paulo também a polícia escoltando uma mulher que estava com uma bandana dos Estados Unidos na cara e um taco de beijo escrito não sei direito o que estava escrito ali enfim foi tratada como uma com toda a cordialidade com que a polícia tem que tratar todo mundo menos quem porta uma arma branca ali numa manifestação para a gente terminar Vlad só um último ponto Alexandre olha que coisa muito bonita que aconteceu em uma das manifestações nos Estados Unidos foi na Flórida e os policiais na Flórida o que eles fizeram eles se juntaram aos manifestantes durante um protesto eles abraçaram eles oraram eles lesaram com os manifestantes em solidariedade ao que aconteceu com o Flórida e isso é muito bonito isso é incrível dentro da corporação que ela perceba os excessos que ela perceba os crimes que são cometidos internamente que fique claro isso que o problema não é a corporação como um todo o problema são as pessoas que usam dessa corporação para inclusive sujar a imagem dela então é preciso que dentro da política interna das políticas como um todo seja aqui ou nos Estados Unidos que essas pessoas sejam afastadas que elas paguem que elas paguem criminalmente judicialmente pelos crimes que elas cometeram tá certo Vlad e tá mais do que na hora que esse pessoal que fica louvando aí exaltando nazismo racismo supremacia branca sejam punidos logo e não deixe que essa que essa serpente cresça e se torne aí ganhe medidas desproporcionais e aí a coisa fuja ao controle obrigado viu Vlad quiser falar mais alguma coisa aí pra terminar eu que agradeço Alexandre você citou aí o ovo da serpente tomara que esse ovo da serpente já não esteja já não esteja presente aqui no Brasil com uma menção que você bem conhece ao desenvolvimento do nazismo uma grande obra cinematográfica que analisa o desenvolvimento do nazismo lá na Alemanha então que fique claro o que nós precisamos é garantir a democracia e defendê-la a todo custo porque é só ela que garante que eu esteja conversando com você aqui que a gente tenha liberdade de imprensa a gente tenha liberdade de viver e que a gente possa se desenvolver dentro da sociedade da maneira que a gente quiser naturalmente respeitando o contraditório mas a gente não pode tolerar os intolerantes isso é uma questão muito importante a gente não pode tolerar aqueles que não toleram os demais isso é o paradoxo de Karl Popper maravilha obrigado aí ao professor historiador escritor o Vladimir Miguel Rodrigues que estuda aí como tem autoridade para falar sobre essa questão racial obrigado ao Vlad e o Vlad falou uma coisa importante aí a liberdade de expressão a gente tem visto aí o inquérito do Supremo contra as chamadas fake news e os alvos dessa operação tem se respaldado aí tem dito que eles estão só exercendo a liberdade de expressão que tem que ficar claro é que uma coisa é liberdade de expressão a outra é usar a liberdade de expressão para cometer crimes ameaças atentar contra o estado democrático e isso é inaceitável como disse o Vlad a democracia é inegociável é um valor inalienável então as pessoas não podem em nome da liberdade de expressão é cometer crimes ameaçar pessoas de morte como a gente tem visto existe uma fronteira clara entre o que é a sua liberdade e o que é o crime um atentado contra as instituições tá aí então gente obrigado ao Vlad e a gente volta a falar desse assunto que certamente isso não vai acabar tão rápido